Senador Paulo Paim, agradeço a V. Exª. Ontem, senador Paulo Paim, essa é uma matéria que V. Exª conhece bem e defende a sua posição com muita clareza na defesa da indústria nacional, dos serviços públicos nacionais. V. Exª acompanhou comigo aqui a audiência pública a respeito da privatização dos serviços postais, dos Correios, fizemos a audiência pública, discutimos essa questão. E ontem a imprensa colocou como uma posição minha de que a privatização dos Correios, o lucro previsto para esse ano é maior do que o valor que seria privatizado, esse serviço tão importante para o Brasil, que tem uma conotação social muito grande. E, realmente, a avaliação feita para esse ano é de um lucro líquido de mais de R$ 2,5 bilhões para a União. A previsão de privatização daria um valor menor do que esse valor, mas tem um argumento de que, dentro disso, tem questões de indenização de trabalhadores, enfim, de passivo nessa área trabalhista muito grande, o que nunca ficou comprovado. Nunca foi provado A mais B, 2 mais 2, que realmente existia essa possibilidade. Mas eu queria apenas lembrar que, aqui na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, nós cumprimos a nossa função de acordo com o regimento interno do Senado Federal, que cabe às comissões e ao plenário deliberar as matérias e rejeitar ou aprovar por voto da maioria dos senhores senadores. Eu cumpri a minha obrigação. Fizemos audiência pública e coloquei em votação o relatório do senador Márcio Bittar, que também cumpriu a sua obrigação para ler o relatório, mas a retirada do projeto foi por solicitação da liderança do governo. O governo percebeu que, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos, também com a previsão de votação no plenário do Senado Federal, não haveria voto suficiente para aprovação da matéria. O governo foi que pediu a retirada e eu retirei por solicitação da liderança do governo. E, diante disso, desse fato, não houve mais nenhuma provocação para que a matéria retornasse aqui à Comissão de Assuntos Econômicos para a votação. Diante do fato, devo esclarecer os senhores senadores e senadoras que não colocarei mais o projeto de privatização dos serviços postais do Correio para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos esse ano, diante dos fatos que aqui relatei. Além de não se ter uma visão correta, com números confiáveis do que significa privatizar e quanto seria o valor de um serviço tão importante, de uma estrutura tão montada no Brasil, de ponta a ponta. Os Correios chegam no fundão do Brasil, nos distritos, nos povoados, levando o Correio que eu considero o lado social. Se tem um Correio que ele tranquilamente atrai a iniciativa privada, tem um outro que, sendo privatizado, teria que se dar a mesma condição de trabalho, de postais, de serviços postais e sociais que dá hoje à empresa estatal. E, como V. Exª sabe, precisa ser discutido em todos os sentidos, inclusive na garantia do emprego tão importante nesse momento que o Brasil vive, com desemprego em alta e, consequentemente, teria que se estudar com mais profundidade essa matéria. O relator que eu designei, o senador Márcio Bittar, fez o seu trabalho, cumpriu a sua missão, inclusive acolher a alteração que foi patrocinada pelos senadores do norte do Estado, sobretudo os senadores do Amazonas, do Pará, de outras regiões, mais distantes dos centros principais de comércio e de proximidade aqui com Brasília e com os centros de desenvolvimento econômico maior do Brasil. Portanto, eu quero esclarecer, deixar claro isso, porque em nenhum momento houve má vontade de postergar essa decisão, até porque eu não poderia agir de outra forma. Eu, que tenho a posição contrária, que votaria o Senado Federal, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, tenho que seguir normas do regimento interno do Senado Federal e colocar as matérias em votação, e não de maneira nenhuma tomando decisões que não sejam compatíveis com a legislação e com o regimento interno do Senado Federal.